O Tumbacha, salve a força dos nossos ancestrais, salve diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Márcio Smalik. Vamos dar continuidade, trocando ideia sobre quem manda e sobre a espiritualidade em geral. Hoje eu vou trazer uma reflexão. E essa reflexão vai ser em cima do tema O Tempo. O Tempo, ele é um fator muito importante, principalmente dentro do culto de Kimbanda e na vida do ser humano também. Acredito na vida do ser humano em geral, porque o tempo está presente a todo momento na vida do ser humano. Mas o tempo, ele vai trazer resultados positivos e resultados negativos dos trabalhos que foram feitos. Alguns com êxito, alguns infelizmente não. Mas um verdadeiro feiticeiro, ele sempre vai procurar fazer as coisas da forma correta. Sempre, primeiro, a consulta com os poderosos mortos. Depois, vai se dedicar àquele trabalho. Vai colocar ali tudo de si, vai organizar tudo corretamente como as entidades passam, os fundamentos, tudo certinho, todos os detalhes. Vai colocar a sua entrega para que aquele trabalho, com o tempo correto, ele venha a ter um resultado positivo. O verdadeiro feiticeiro, ele coloca tudo de si. Coloca a sua alma, seu coração no trabalho. Porque ele é o primeiro a ficar feliz com os resultados. Então, o tempo, ele é um fator muito importante. Não somente nos trabalhos de Kimbanda, mas ele traz experiência para o Kimbandeiro, para o feiticeiro. Traz experiência. Conforme o tempo se passa, o feiticeiro vai adquirindo bagagem, conhecimento, aprendizado. O couro, como a gente sempre brinca entre si. O couro do feiticeiro vai ficando mais duro, como o couro de jacaré. Então, ele vai adquirindo experiências. E o tempo, ele também mostra os verdadeiros, os falsos, os mentirosos. Mostra os verdadeiros guerreiros. Mostra aqueles que permaneceram de pé, independente do feitaval, da tempestade. Os verdadeiros se mantevam de pé. Os falsos, mentirosos, desaparecem como o vento. É esmagado, é atropelado. Não permanece. O tempo, independente do relógio. Porque se o relógio não tiver bateria, o relógio para. Mas o tempo não. O tempo, ele continua em movimento, continua girando. Quando ele não para, não para. Quem nunca pensou que iria poder voltar lá atrás e mudar algumas coisinhas. Mas não pode, porque o tempo não para. E Exu é como o tempo. Exu não para. Exu é a esfera que sempre está girando. Sempre em movimento. E aí que muitas pessoas que acabam entrando ao culto de Exu. Sem pensar direito, sem analisar. Que entra por emoção. Acaba se dando mal. Aí depois vai falar mal de Exu. Vai falar mal de Pombogilha. Aí nas redes sociais. Porque não entendeu. Não entendeu. Não estudou. Simplesmente foi numa gíria. Viu ali uma festa de Exu. Muito alegre. Ah, que legal. Quero entrar. Não é assim. Porque o culto de Exu está além daquilo dali. Está além daquela festa. Está além da gíria. Ah, mas... Eu não sabia. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Exu está sempre em movimento. E se você é uma pessoa... Estagnada. Que não gosta de mudança, sabe? Quer ali... Ah, eu gosto do meu empreguinho ali. Não quero muita coisa na vida não. Quero só esse negocinho aqui. Quero ficar de boa, sabe? Quero me avidir assim, simples. Assim. Não quero que mexa em nada. Está bom assim. Eu... Eu digo para você... Vai sofrer. Vai sofrer porque Exu... Ele é movimento. E aquela pessoa que... Não tem um propósito... Na vida. Não tem nem... Nenhum tipo de propósito. Ah, eu não tenho propósito. Não tenho. Minha mulher não... Não tem mais nada a ver, mas... Mas está bom assim. Ela dorme no quarto, eu durmo na sala e tal. Está bom assim. Meu empreguinho, está bom assim. Ela tem um carrinho velho e está bom assim. Exu é movimento. Exu é movimento. Exu é movimento. Exu... Ele vai fazer você se movimentar querendo ou não. De um jeito ou de outro. Ele vai movimentar... Ele vai trazer o caos... Para acertar as coisas. Para colocar as coisas no seu devido lugar. E fazer você se mexer. Fazer você entender... E ter propósito na sua vida. Exu... Ah, mas Exu não respeita o nosso livre-arbítrio? Respeita. Com toda certeza. Mas quem já esteve na frente de Exu... Para pedir algo... Um trabalho... Ou até mesmo dizer que quer adentrar o culto de Exu... Exu, no momento ali, não disse... É isso que você quer? Tem certeza disso? É isso mesmo que você quer? Aquele que falar... Pode comentar aqui embaixo. Aquele que falar que já esteve na frente de Exu... E Exu não perguntou... Está mentindo. Sempre é perguntado. Eu quero fazer esse tipo de trabalho. Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Sempre é perguntado. Eu quero adentrar o culto. Como que eu faço? É isso que você quer? Tem certeza disso? Sempre é perguntado. Ninguém entra de inocente... De gaiato no navio. Sempre é perguntado. Exu é movimento. Exu é como o tempo não para. O tempo não para. O tempo não espera. O tempo está em movimento. E aquele que... E aquele que... Que quer algo. Que tem uma missão. Tem que se movimentar. Aquele que quer conquistar. Tem que se movimentar. Porque Exu não é estagnado. Exu é movimento. O tempo... O tempo... Sempre vai mostrar. E sempre... E sempre vai separar... Os fortes dos fracos. Um forte e leal abraço a todos. Essa é a reflexão. Salve a força dos nossos ancestrais. Laru Exu... Exu... Bojubá... Exu... Cobá, Cobá...